Deixa eu te falar, qual que é o negócio da treta aí da Anitta? Pode falar? Pode falar. O que que rolou aí? Não, então, gente... Por quê? Você tá escrevendo a biografia. Pra quem ligou no Sensacional agora, gente? Vamos entender, vamos entender. Você tá escrevendo a biografia dela agora. Eu tive uma loucura. E não é autorizada? Não é autorizada. Não, ela não autorizou. Não. Não é que não seja autorizada. O que que significa uma biografia autorizada? É a pessoa contando toda a sua história. Sim. Né? Você contando sua história pelo seu ponto de vista. Entendi. Né? Quando é uma biografia não autorizada, são os vários pontos de vista. Hum, entendi. Isso é bem intrigante, né? Entendeu? Entendi. Porque cada um tem a sua verdade, não é verdade? A gente tá analisando o processo entre a Camila Fialho, que é a ex-empresária da Anitta, e a Anitta. Sabe quantas páginas? Quantas? Vinte e oito mil páginas. Como assim, vinte e oito mil páginas? Só de coisas? Processo vinte e oito mil páginas. Caramba, é muita coisa. Eu tive que contratar um advogado pra analisar esse processo. Vai estar tudo lá dos vinte e oito mil páginas. Assim, mas o legal, não é nem isso. Porque esse processo, as partes da carreira mais legal são as histórias. As historinhas, sabe? Tem historinhas engraçadas. Tem histórias de detalhes do casamento da Anitta. Ela casou, né? Super secreto, né? Dentro de uma gruta na Amazônia, o Tiago não parava de rir. Por que que ele não parava de rir? Por quê? Vai, Léo. Olha, esse olhinho chega brilhando agora. Posso falar? Pode falar? Pode, lógico. Que horas são? Agora já é tarde, quase meia-noite já. Pode contar? Pode, pode falar. Porque as bolas do pajé ficavam à mostra. Ah, tá. E aí? Aí foi o seguinte, eu tava entrevistando o Tiago. O Tiago, que é o marido da Anitta. Sim. E aí o papo vai, papo vem, eu falei sobre ciúmes. Ah, sim, ciúmes, não sei o que lá, blá, 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 blá. Ele tem ou não tem? Deve ter, né? Aí ele falou assim, ah, cara, eu não procuro saber muito sobre os ex da Anitta, não. Aí eu soltei uma brincadeira. Eu falei assim, ah, então eu não compro o livro. Porque é tudo os negócios babados bem fortes ali. Jura? Menina. Ela é pegadora, Anitta? Não, a Anitta mandou um e-mail. Ah, é pra você? Ela falou assim, olha só, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tá fazendo a minha biografia. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Nada do meu passado eu me envergonho. Nada. Ninguém que eu peguei, eu me envergonho. Todo mundo que eu peguei, eu tive interesse em pegar. Mas saiba de uma coisa. Eu nunca peguei ninguém por interesse financeiro ou em crescer na carreira. E eu quero que isso fique bem, 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 bem visível no livro. Que nunca eu me envolvi com ninguém. E olha que ela já se envolveu com muita gente famosa. Eu vou citar alguns nomes aqui. Quais? Cinco. Cinco, aquela, né? Ah, não, cinco não. Ah, e cinco, a minha mão fez assim, algum sinal. Se você for o seguinte, o amigo que ele patrocina o meu livro, aí eu conto os cinco aqui agora. Coitado, tá mais duro que pau de tarado. Olha, Luan Santana, ela já pegou. O Luan Santana? Ava. Ah, é pra lá, gente. Gente, o Luan Santana, esse sumato grossense. Aí o Luan vai dar entrevista pro livro. Jura? Bruno De Luca. Ah, que mais? Lewis Hamilton. Ah, que mais? Gente, é verdade isso? Vocês estão sabendo disso? Não, é verdade não, meu amor. Vai estar no livro. Não, vou parar aqui, né, amor? Não, mais dois. Faltou dois. Faltou mais dois. Daniela, compre o livro. Compre o livro, tá bom? E aí amanhã vai estar em tudo quanto é site. Tá? Aí não só põe sensacional, não. Diz que vai estar no livro da Anitta, tá, gente? Lógico, Léo Dias, aqui em primeira mão, viu? A notícia de Léo Dias. E dá o crédito. O povo, às vezes, não gosta de dar crédito. Você fica bravo quando dá crédito? Eu ligo. Você liga? Eu ligo. Fala assim, amor, você tirou essa história de onde, hein?